Mais uma vez, a rodovia 383, aqui no quilômetro 11, foi interditada parcialmente. Devido a grande quantidade de chuva neste final de semana, acabou transbordando novamente um córrego que passa por aqui e parte do bueiro foi levado novamente pelas águas. Hoje pela manhã, o DR já está por aqui na tentativa de fazer um reparo, de acordo com o encarregado da obra aqui, que não quis falar com a nossa equipe de reportagem, mas, segundo ele, se não chover, eles vão passar o dia aqui tentando resolver esse problema. É uma situação complicada porque é grande o volume de água que passa por aqui e se as águas não baixarem, vai ficar difícil para eles consertarem, para eles arrumarem, recuperarem aqui o bueiro que a água levou parte do bueiro, parte do asfalto, parte da terra aqui neste final de semana. Mas a equipe está aqui por aqui trabalhando e o que eles pedem é a compreensão de quem precisa transitar por aqui. Essa é uma rodovia que dá acesso ao município de Santa Luzia do Oeste, Alta Floresta, Paricis, Alta Alegre, que liga também o município de Rolim de Moura aos demais municípios aqui. Porém, o trabalho aqui está sendo intenso, mas ainda não há previsão de quando vai ser liberado totalmente a rodovia aqui no município de Rolim de Moura.